MÉ! Ó Não, não, não tô mentindo, só pra ficar bem claro Eu tinha falado 8 minutos 12 minutos e 44 Eu sempre sou um otimista achando que vai demorar menos tempo E agora já vou dizer, cara Essa questão é uma questão que se for cair na prova É a questão top da prova É a questão top Outra coisa que eu queria que fizesse uma auto-reflexão Certo? Eu até esqueci de cobrar isso antes do terceirão Eu fui cobrar tarefa no terceirão Ah não, cobro a tarefa no terceirão Eu cobro tarefa no terceirão Eu cobro tarefa no terceirão, certo? E aí eu quando cobri a tarefa no terceirão Essa primeira tarefa do ano Eu vi que muitos só assinalaram a letrinha E tinha um monte de conta pra fazer Eu sou fato Eu acho que ele fez a tarefa Como era a primeira tarefa do ano Eu não saí dando nos dedos, né? Eu aceitei, fingi que o cara fez a tarefa E no final da aula eu ia dar uma chamada deles Na próxima vez pra aparecer com a letrinha assinalada E sem conta, meu querido Tarefa não feita Esqueci, então antes de ir embora eu vou passar lá E vou avisar isso pra eles Isso vale pra vocês já, tá? Se tu me aparecer com a tarefa supostamente feita Mas tem um cálculo lá que era grande E tu só assinalou a letra A Do nada E me dizer que tu fez de cabeça Mesmo que tu seja um gênio e tenha feito de cabeça Eu não vou considerar tua tarefa Certo? Porque a tarefa tem que haver tentativa E observem Como é que era o meu exemplo Tinha um... Um... Um terreno Tinha um terreno Cujo um dos lados era x menos 3 E o outro lado era x E a primeira pergunta foi Qual é a... A área do terreno Isso, tá aqui a resposta, não é isso? É isso mesmo, tô igual E depois eu falei Esse meu terreno tem a área de... 40 metros quadrados Então quais são os lados do meu terreno? Foi ou não foi? Foi E olha só a conta Eu que sou professor e poderia fazer de cabeça isso Eu humildemente escrevi a equação Fiz Bhaskara Botei as letrinhas do Bhaskara Que é coisa pra criança pequena já Tu não precisa disso E vai, vai, vai Achou duas respostas E por que eu selecionei a 8? O que eu selecionei? Sim, isso foi um E? Esse Esse é Aí veio a tua vez Olha como os jovens de 2003 às vezes fazem corpo mole Olha O terreno a seguir tem as medidas em metros indicadas na figura Estão, então responda as questões a seguir Porra, que parecido, cara Só que aqui é... Pô cara, se tu não conseguir me imitar tem alguma coisa errada, cara? Tu tá em 2013 Tu é o gênio da internet O agilizadão Então não vem fazer corpo mole que eu fico meio chateado Que corpo mole, professor? Vou te explicar o corpo mole que rolou ali ao longo da questão Letra A Qual é a expressão que... Mas tava aqui, cara, a resposta Meu Deus Acabei Acabei Pronto A letra A tá morta Tu tá entendendo por que eu fico chateado às vezes? Que a coisa tá no quadro e o cara não faz questão de pensar É mais fácil às vezes me chamar antes de pensar E eu vou Tu viu como é que eu vou? Eu não vou andando, eu vou correndo Eu vou correndo que nem desesperado Porque eu quero te ensinar Mas tu tem que me dar uma força Tem que fazer Tem que rolar uma gotinha de suor na tua testa também Beleza? Concordam que a letra A era absolutamente simples para o exemplo do quadro? Hã? Tudo bem pra vocês? E aí galerinha, ó Pra deixar mais bonito X vezes X Ô amigo, você não Tu tá indo muito bem Mas é... Me interrompe essas coisas que eu tô falando Isso que é proibido na minha aula Se o animal do Otávio está falando Tu fica mudo Mudo As pessoas acham que eu sou louco Eu falo louco É a pessoa que fala enquanto eu estou falando Passou, passou, tudo bem Aí o ninja, ele gosta de multiplicar, ó Ele faz assim, ó E o ninja mutante Power Plus, ele circula a resposta O que é um cara mais organizado? Foi difícil a primeira? Não Foi ridículo Qual é a medida da área para X igual a 30? Ponto? A interrogação Então tá, peraí Você bem obediente Ele falou que o X é 30? Eu vou botar quanto aqui? 30 Pelo amor de Deus, a matemática é idiota A matemática é ridiculamente simples 30 ao quadrado, menos 20 vezes 200 30 30, pô Se ele falou que o X é 30, tu usa 30, pô 30, ué? 30 vezes 30? Menos 2 vezes 3? Com 2 zeros, 600 Tinha 900 Tinha 900 pila, gastei 300, 600? 300 Sobrou 300 Anos luz Ah não, metros quadrados Beleza? Fala, meu querido Eu... Como tinha o valor de X? Como tinha o valor de X? Eu não... Eu usei o segundo Ótimo, ficaria mais fácil ainda Sim Eu concordo plenamente contigo Galera, olha só A colocação do amigo É absolutamente correta Professor Em vez de substituir nessa Eu substituí na de cima Ficou muito mais fácil É óbvio E tu vê né cara Tô dando aula disso há 10 anos Eu também percebi isso Só que geralmente eu não faço pelo caminho mais simples Porque o caminho mais simples exercita menos o teu cérebro Então o difícil é que te faz ensinar O fácil não vale nada O difícil é que é gostoso E que te faz deixar teu cérebro bombado E aí tu trabalha menos e ganha mais no futuro Que é meu objetivo Certo? Então por isso que eu sempre pego o caminho mais chato Mas as vezes quando vocês enxergam o caminho mais fácil Cita ele Porque eu mostro pra galera Olha galera, realmente tem esse outro caminho aqui Um pouquinho mais ágil Acabou a letra B né? Acabou né? Não! Não acabou O cara pedia também em homenagem ao amigo Eu vou usar outra expressão agora Do 55 55 menos 55 menos 20 É isso? Era essa a expressão? E se eu usar essa vai dar diferente? Não Claro que não A igual 55 Tinha 55 pila, gastei 20 35 Aí 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 A igual Vai no cantinho 55 vezes 35 25 vai 2 25 25 26 27 15 vai 1 Dá 1 15 mais 1 16 É isso? 2, 25, 67, 35, 15 vai 1 15, 16 Fechou? 5, 12 5, 12 Vai 1 6, 7, 8, 9 1 É isso? 5 O que mesmo? Muito obrigado Outra Outra Tu viu que eu multiplico no cantinho tudo? Eu sempre vou fazer a mão tudo na tua frente Eu sei fazer a conta Mas é porque é importante que tu te sinta estimulado a fazer o mesmo Se toda a vida tu for fazer uma conta dessa Se tu puxar a calculadora do Windows e fizer o Windows o seu cérebro murcha A cada apertado da calculadora o cérebro murcha e encolhe e apodrece E a cada apertado da calculadora o cérebro vai amolecendo e ficando uma ervilha Pequena e murcha e inútil Por isso que tu não deve usar a calculadora Em hipótese nenhuma A menos que eu fale galera Esta questão tem que usar a calculadora pra ele não perder muito tempo Certo? Se tu fizer cálculos manuais no primeiro, segundo e terceiro No terceirão tu é o ninja de cálculo manual E aí os concorrentes vão sofrer Porque a maioria da concorrência faz na calculadora Não acredito O senhor chega lá, galera, vamos fazer na calculadora Coitado desse professor, né? Mas tudo bem, acontece Galerinha, então, ó Tudo na munheca, hein? Aqui, ó Tudo no cantinho, sempre A letra B acabou Letra C Essa eu pedi pra tu pular Qual é o conjunto universo para a expressão que representa a área? Para um pouquinho agora Deixa eu falar um pouquinho de conjunto diverso Imagine o seguinte, ó Eu peço pra te resolver esta inequação aqui, ó Certo? Quero que tu ache a solução desta inequação Só que eu falo assim, ó Nos... N Quem é a solução desta inequação nos naturais? Fala X maior que menos 3 Quem são os naturais maiores que menos 3? 1 1 2 1 2 1 2 Certo? Normal, o 0 foi o último número a entrar nos naturais O 0 é uma ideia refinadíssima A ideia do nada A representar o nada através de um símbolo Números romanos tem 0? Não É, por isso que é um lixo Foi extinto, foi consumido pelos números indo-arálicos Aqueles que nós usamos É um lixo fazer cálculo com organismos romanos Justamente pela falta do 0 Que é uma ideia ultra refinada Show de bola E se eu perguntasse assim, ó Nos... Nos... Nos inteiros Nos inteiros Eles mesmos Nos inteiros Qual é a solução para essa inequação? Foi extinto, menos 2 Yes Menos 2 Menos 1 0 Tu viu quando o meu conjunto universo eram os naturais? Era o universo onde eu podia procurar Era o universo onde eu estava buscando a solução Eu só podia responder a partir do 0 Porque não existe menor que 0 nos naturais Quando o meu conjunto universo onde eu estava buscando a solução eram os inteiros Eu pude achar uma outra solução Porque o conjunto universo aumentou Tudo bem pra vocês? Ou seja, o conjunto universo é o conjunto que contém todas as possíveis respostas para um problema E dá uma olhada aqui, ó Será que pra essa coisa aqui, ó Pra essa solução aqui O x pode assumir qualquer valor? Não Tem um limite, né? O x tem um certo limite, né? Olhando pro primeiro x Qual o valor que não poderia ser ali? Negativo Negativo Nem 0, né? Não faz sentido um terreno com um lado 0, né? Mais 1 já pode aqui, né? Aqui já pode 0,0001 já pode Concorda comigo? Então, tá Olhando pra esse x eu percebo que o menor valor possível tem que ser acima de 0 Não é isso? E olhando pra cá Qual é o menor valor possível pra cá? 20 vírgula alguma coisa Não é isso? Porque se for 20 20 menos 20 Pode ser 0? Não Então eu percebi Olhando pra expressão que eu montei Que o conjunto universo pra essa solução é x Maior que 20 É isso x maior que 20 Então vamos lá Letra C Vou chamar de U Que é o conjunto universo Universo Isso x pertencente a uns reais Só pra ficar elegante Tal que x Maior que 20 Foi o que a gente acabou de falar Nesse caso seria ruim porque são infinitos os números Concorda comigo? São infinitos os números Outra Aqui olha só O número 20,00001 já tá dentro Concorda comigo? Qualquer coisinha acima de 20 já vale Então o diagrama que vem é bom pra representar poucos números 20, 21, 22, 23 Aí daria Certo? Uma outra maneira de representar isso amigo Que a gente vai começar a usar futuramente cada vez mais É assim olha De 20 Até o mais infinito Dá alguma situação? Usar Citar os elementos Também seria complicado Como eu te falei Pelo seguinte olha Se tu fosse citar os elementos Tu faria o seguinte olha O primeiro elemento vai ser o 20,0001 Ele já pode Compartir comigo Então fica ruim descrever esse elemento Do elemento que tem infinito zeros Depois um lá atrás Então é Nem todo o conjunto É legal Representado por citação Parabéns pela tua colocação Show de bola Gostei Show de bola Então ó Essa letra C foi a única meio esquisita Que eu não tinha conversado com vocês antes Conjunto universo É o conjunto que contém todas as possíveis soluções de um determinado problema Certo? Então tenho certeza Que qualquer que seja o x aqui ó Ele está dentro desse conjunto Qual o conjunto? Os números maiores que 20 Como é que tu vai saber se... Como é que tu vai saber se... Como é que tu vai saber se... Ah tá Não Aquele u ali eu chamei de universo Poderia ter chantado um outro nome O nome que eu gosto muito é Asdrubo Vou chamar de A agora Asdrubo Aliás é importante que tu sabe que o Asdrubo é um personagem das minhas aulas Ele sempre aparece em todas as aulas O Asdrubo Parabéns E a Jezebel E a Jezebel Eu não sei porque eu gosto de nomes estranhos Meu pai chama Glicenio Coitado Parece que ele me tem muito a melhor E a minha mãe Minha mãe chama Adir Nome de ouvir Adir Adir Mas campeão mundial É o meu bisavô Orozinho 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 É legal Imagina Glicêmio Filho Eu ia me esqueci de dar Glicêmio Filho Sério? A minha mãe Fiz Já chegou carta lá em casa para o senhor Adir Esposo da senhora Glicélia Chegou Eu juro por Deus Eu juro por Deus Adir só pode ser o outro da família Ô galerinha Olha só Depois na letra D Perguntava Foi aqui que eu me magoei Foi aqui que eu fiquei magoado Letra D Qual o valor de x para que a área tenha 800 metros quadrados? Pois é Pois é Mas o problema A minha mágoa veio daí Porque olha quando eu fui fazer para ti Eu fiz a conta toda bonita né Tinha feito aqui Tal da Da Báscara E um monte de gurizada jovem Sadia Eu vi a resposta Quarenta Quem escreveu quarenta não aprendeu Não Isso O ninja O cara que quer um futuro Ele faz assim ó Deixa eu te explicar Como é que o ninja faz Ele pega a expressão da letra A É a letra D agora né Bota 800 Porque ele falou que a área é 800 E faz a conta toda que nem o professor fez Mais passa para o outro lado Menos Se tu é grandinho Se tu tá fortinho na matemática Nem precisa escrever que o A é Que o B E que o C Isso Já pode ir direto para a fórmula de Báscara Menos B Mais ou menos a raiz de B ao quadrado Menos 4C Sobre 2A Professor eu prefiro calcular o delta separado professor Que bonito Não tem problema Que é um cara organizado Então tá Vou até em tua homenagem fazer assim ó Delta E Delta igual a B ao quadrado Menos 4C As vezes é legal calcular o delta primeiro Porque se ele der negativo tu já para né Certo? Quanto é que era o B mesmo? Menos 20 A ao quadrado Menos 4 Vezes 1 Vezes C Que é menos 800 Vi bastante gente se confundindo nessas multiplicaçõezinhas Que me deixou um pouco preocupado Menos com menos é Menos com mais né É menos E menos com menos é Mais 4 vezes 1 E 4 vezes 8 Gente ó É 32 Aí tu bota os 2 zeros Olha como é ridículo calcular com números grandes É muito fácil É muito fácil Delta igual Tinha 400 pila Ganhei 3 e 200 No voo Ficou com 3 e 600 Oh beleza É Tá gorda a minha sabedoria Aí olha só Menos B Mais ou menos a raiz de delta Sobre 2A Menos Menos 20 Menos 20 né Isso aqui arruina galera Isso aqui arruina Essa brincadeira aqui já reprovou muita gente no primeiro ano O cara começa a errar direto Errar, errar, errar Aí ele não faz na sala de aula Vadiu Não faz na sala de aula Aí na prova ele quer fazer Tu acha que o cara que nunca fez uma completa na sala de aula na prova ele vai acercar? Não vai mesmo Então tu não pode ter vadiagem Sai desse corpo vadiagem Tem que ser guerreiro, raçudo, trabalha Aí você também Aí você também Vadiu que se arromba Mais ou menos raiz de? 3.600 3.600 dividido por? 2A 2A É né? É só pra galera que ainda tá se acostumando Menos com menos 20 positivo mais ou menos 600 600 Isso Já que 6 vezes 6 é 36 60 vezes 60 3.600 2 Aí tem o linha e duas linhas Vamos lá 80 dividido por 2, 40 Parabéns Menos 40 dividido por 2 Menos 20 Então pode ser negativo Claro Corta aquele ali E adivinha qual é a pergunta do item E? Deixa eu ver Qual o valor de X se deve considerar? Muitos não conseguiram entender essa pergunta Porque fizeram a letra D Eu sou ninja, eu faço de cabeça É fraco Ninja fez na mão, na munheca Ah, professor, eu fiz por som e produto Porra, eu tiro meu chapéu O cara que fez por som e produto merece estrelinha Qual o valor de X deve se considerar? Ué 40 Claro O 40 Pois O lado Não pode Ser Negativo Outra explicação O 40 Pois apenas ele está dentro do conjunto Do conjunto Do conjunto Do conjunto Universo Universo Isso, fala ali Eu voltei por isso no meio dia, não pode ser negativo Ótimo, também falasse a mesma coisa Pois um tamanho não pode ser negativo Um comprimento não pode ser negativo Só na física Na física o cara pode estar atrás da posição zero Pode estar na posição menos 10 Ótima observação, garoto Muito, muito bom Ou essa aqui eu respeitei Essa aqui eu até assinalaria Cai na prova Porque eu acho que eu vou não resistir Vou colocar uma zinha dessa na prova Qual? Dessa questão que a gente acabou de fazer agora A troca de ideias Todas Essa é uma coisa escolher nenhuma, né? Faz um rabisquinho nela ali Que hora você acaba essa aula? Meu Deus, falta 13 minutos Ah não, tá errado Tá errado Não é possível que eu passe tão rápido Que maldição Ô galerinha, olha só Vou falar o que que é União, será? União, intercepção Tem até um artista famoso ali O cara do retão, né? Robert Pattinson Vamos ver, vamos ver Deixa eu passar a tarefinha aqui Vou dar uma ideia pra vocês E passar uma tarefinha Vem cá Vou dar uma tarefinha Vem cá Não, eu vou dar uma tarefinha Interessante Como é que a pessoa... Vou dar uma prova antes Vou dar uma prova antes Vem cá Exatamente, mais ou menos isso Vou dar uma prova Não, às vezes eu tiro das coisas no legítimo. Ô, galera, ó, confia no que eu estou te dizendo. A prova é surpresa zero. Não tem surpresa. Tu vem sabendo as questões que vão cair. E por isso que quando o cara vai mal é tão terrível, porque ele fica com ódio de si mesmo. Ele diz, caramba, eu sabia que ia cair só porque eu fiquei todo dia de madrugada na internet e eu me ferrei. E só por isso eu vou ganhar mil reais por mês. É terrível. Terrível mesmo. Só isso. Galera, ó, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu vou te mostrar o que é união, união, e vou te mostrar o que é intersecção. Intersecção de conjuntos. É uma ideia muito simples também, tá? É uma ideia muito simples. Olha só, que bobinho. Um, dois, três, quatro, cinco é o conjunto A pra variar, né, criativo. O conjunto B. Quatro, cinco, seis, sete, oito. E pronto, tô meio feliz. E aí eu te pergunto, quem é, quem será a união B? Que conjunto maldito é esse? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso? Mas por que que o quatro e o cinco não apareceram duas vezes? É porque o elemento nunca será repetido dentro de um conjunto. O elemento só pode aparecer uma única vez dentro de um conjunto. Por isso, não devemos repetir. e se eu faço A intersecção B, o que é assim? Parabéns, intersecção entre dois conjuntos é o que está contido em ambos ao mesmo tempo. É ou não é muito fácil? É muito fácil, né? Eu vou passar tua tarefa e se tu for ninja, nesses dez minutos, termina. E não leva pra casa. Brincadeira, hein? É muito querido. Senhor, eu vou ficar parado. Não, não vai. Ah, mas não vai mesmo. Eu não quero ver ninguém parado, hein? Passei a tarefa, eu quero ver todo mundo, no mínimo, lendo a tarefa que tira das dúvidas sobre ela. Show de bola? Que bom. Lá na página dez... Não, a página dez tá muito boa. Muito boa. Ó, a página onze nós vamos fazer, sim. Sim, mas vocês podem quitar ela, se vocês quiserem, tá? Pode quitar, porque tem colorida. Página onze e página dez a tarefa. É que às vezes também eu pulo uma coisa e outra pra perto da prova pra revisar. Aí volta um pouquinho. Certo? Mas tem um detalhe também, ó. Por mais que eu seja o cara tarado por dar aula e querer fazer aula, show, é absolutamente impossível fazer todos os exercícios. Então eu vou, em casa, eu vou olhando e vou vendo, pô, esse ensina mais, esse ensina menos, e vou selecionando. Certo? Vai! Pode começar. Empacou, chamou. Pode falar. Isso. E aí de baixo também, é toda a página. Isso. É toda a página onze e toda a página doze. Certo? Toda a página onze e toda a página doze. vai dar a... Se a gente tem a página nova, não é? É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Quatro, cinco. Tá vendo? Quatro, cinco também que ele doado. Vai até ali. Exato. Quatro, cinco. Quatro, cinco. Obrigado.